Se você quer começar a se autoconhecer, você precisa fazer esse exercício da Roda da Vida. A Roda da Vida é uma atividade bem simples e legal que vai te auxiliar neste processo. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Este provavelmente é o último vídeo da série de Inteligência Emocional. O link para a série completa está nas descrições do vídeo. Se esse assunto se interessa, não se esqueça do seu like. Seja muito bem vindo e vamos lá. A Roda da Vida é uma ferramenta de autoconhecimento, onde o próprio indivíduo classifica todas as áreas de sua vida. Sua satisfação pessoal em relação a cada um deles identificam quais áreas necessitam de maior atenção, assim como quais áreas podem influenciar positivamente as outras, políticas. Sendo estas áreas a pessoal, emocional, profissional, espiritual, familiar, social, financeira, etc. A aplicação desta ferramenta deve ser feita de modo que você observe sua estrutura à medida que você preenche a roda, dando uma nota que vai de 1 a 10 para cada quesito do gráfico, para que no final você possa verificar o que poderá ser feito para equilibrar a sua Roda da Vida. Esta técnica tem sido muito difundida entre os coaching dentro de seus trabalhos. Este instrumento teve suas origens lá na década de 60, criado pelo americano Paul Mayer para realizar avaliações pessoais. A estrutura de toda a Roda da Vida pode ser comparada com o gráfico de pizza. O círculo é fatiado em partes que representam cada área fundamental da vida. O número de áreas varia conforme o modelo utilizado. O círculo pode ser dividido entre 8, 10, 12 ou mais categorias. Cada uma destas partes será dedicada a um setor da vida. A pessoa deverá então determinar seu nível de satisfação com cada uma destas áreas. O interessante deste método é que a Roda da Vida ajuda a mim e a você visualizar em um gráfico e de forma organizada e sistemática quais são as áreas ou as partes da sua vida que precisa de mais atenção. A partir do momento em que você identifica esta área, você consegue organizar sistematicamente o que deve trabalhar e como deve trabalhar para melhorar a sua vida. Se você é professor, já pensou em trabalhar essa Roda da Vida com seus alunos? E você, já pensou em fazer com você? Vamos construir uma Roda da Vida? Então, vamos lá! O primeiro passo é definir o disco que será preenchido. Você pode fazer em uma planilha de Excel, uma folha de papel, enfim, use a sua criatividade. Para cada área, você pode fazer de duas maneiras. Ou você atribui um valor de 0 a 10, de 1 a 10, ou você vai preenchendo até se sentir satisfatório com aquela área. Imagine um copo de água. O copo cheio significa que você está muito satisfeito. O copo vazio significa que está pouco satisfeito. Agora, transfira esse copo para o gráfico. Pois bem, defina as áreas que merecerão o tratamento. Tradicionalmente, são utilizadas 12 áreas. São elas. Saúde e disposição. Essa parte da Roda diz respeito à sua situação de saúde atual. Você deve considerar a sua saúde física, mental e emocional. Também deve considerar os seus níveis de disposição e motivação. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você se alimenta corretamente? Procura comer mais alimentos saudáveis ao invés dos produtos industrializados? Você toma água? Tipo 2 ou 3 litros por dia? Você pratica algum esporte? Faz uma caminhada? Você passa mais tempo sentado, deitado, em pé, se movendo? Como está a sua saúde? Desenvolvimento intelectual. Meça a satisfação com o quanto você sabe e o quanto tem aprendido. Se você exercita o seu intelecto através de leituras, cursos, palestras, filmes inteligentes, possuem conversas ativas com que você precisa fazer uso das suas leituras e conhecimentos para poder conversar? Isso ajuda muito a você manter o foco e desenvolver novas habilidades que serão necessárias no seu caminho para o topo. A propósito, qual foi o último livro que você leu? Se está lendo algum livro atualmente, me conte nos comentários. Equilíbrio emocional. O quanto você consegue se controlar? Seu temperamento muda muito com o dia? Ou o que te tira do sério com facilidade? Você é uma pessoa muito nervosa ou muito calma? Muito agitada ou muito tranquila? Esta etapa vai quantificar o quão equilibrada estão as suas emoções durante o dia ou se você apresenta muitas oscilações. Realização e propósito. Aqui entramos no eixo profissional. Pensando sobre a sua profissão, o quanto você se sente realizado? Lembrando que a realização não é só financeira. A gente precisa se sentir bem com o que fazemos. Esse setor avalia o seu senso de propósito e realização profissional. Se você está feliz com seu ramo de atuação e emprego atual e se ela é condizente com seus valores e projetos de vida. Recursos financeiros. Como está o setor financeiro da sua vida? Você sente que está ganhando dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida e investir na sua automelhora? Os seus ganhos financeiros estão compatíveis com as suas habilidades e entrega de valor à sociedade? Você gasta muito mais do que ganha ou consegue equilibrar legal suas contas? Todos esses fatores deverão ser avaliados nesta sessão. Contribuição social. O que você faz? Ajuda alguém ou parte da sociedade de alguma forma? Toda profissão tem uma função social. Toda. Você tem clareza sobre a contribuição que o seu trabalho pode trazer em benefício da sociedade? É importante eu dizer que contribuir de forma positiva na vida das pessoas é um fator muito bacana para nossa satisfação pessoal. Família. Agora entramos na parte de relacionamentos. A família sem dúvida alguma é parte da sociedade em que a gente passa a maior parte do nosso tempo de convivência ao longo da nossa vida. Por isso precisamos ter bem claro o quanto essas relações estão sendo benéficas para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que são os membros da nossa família. Também é preciso pensar sobre como o nosso relacionamento com a nossa família impacta no nosso dia a dia. Desenvolvimento amoroso. Desenvolvimento amoroso. Ter clareza sobre o nosso relacionamento amoroso é muito importante, já que a intimidade amorosa é importante para o nosso senso de satisfação e realização profissional. Em um relacionamento perturbado a gente perde o equilíbrio e sem dúvida afeta todas as outras áreas da nossa vida. Claro que aqui, em todas as áreas que estamos vivendo, você pode fazer uma subroda, criando outras subcategorias para analisar com muito mais calma cada uma das áreas que estamos analisando. Fica aqui uma dica extra, caso você tenha dúvidas sobre uma área, você pode fazer uma nova roda com um subtema e fazer essas sub-áreas. Vida social. Como você anda se relacionando com as pessoas? Seus amigos ou seus colegas de trabalho possuem um bom relacionamento com você? E você, se empenha para ter um bom relacionamento com seus amigos e colegas? Lembre-se, isso eu já falei em outro vídeo desta série. Estar próximo de pessoas que não lhe fazem bem não é algo agradável, nem saudável. Assim como para os outros, estar perto de alguém que lhes causa um mal também não é legal. Possuir uma rede de amigos e sentir-se pertencente a um grupo social também é essencial para uma vida equilibrada e plena. Aqui você deverá avaliar sua satisfação com o seu grupo de amigos e colegas e quanto tempo possui para passar com eles e se esse tempo é utilizado com qualidade. Criatividade, hobbies e diversão. Agora entramos na qualidade de vida. Pense, a vida não é só trabalho, precisamos nos divertir, descansar e se dedicar também às coisas que você ama e gosta de fazer. Um passeio no parque, ler um livro por lazer, sair para jantar, dançar, brincar, sei lá, fazer coisas que nos façam sentir bem. Mas pense, o quanto você tem feito isso? Aqui você deve avaliar se tem tempo para fazer o que gosta, se pode exercer a sua criatividade e se tem acesso a entretenimento e relaxamento em alguns períodos da sua rotina. Plenitude e felicidade Plenitude é o estado do que é inteiro, completo, na sua totalidade, na sua integridade. Plenitude. A plenitude é um sentimento que temos quando nos sentimos 100% realizados. Quando sabemos que estamos aproveitando o máximo da nossa vida, o quanto estamos felizes em viver a vida que estamos vivendo. Você sente que sua vida tem um propósito, que está sendo vivida com qualidade? Qual é o seu senso de organização sobre a sua vida e as suas emoções? Nesse setor da roda, você avaliará o seu nível de autoconhecimento, felicidade e senso de propósito. Por fim, a espiritualidade A espiritualidade não precisa estar relacionada a nenhuma religião propriamente dita. Possuir sua espiritualidade não significa que você vai lá e bate cartão toda semana naquela igreja ou templo religioso. Claro, sabemos que fazer parte de uma comunidade religiosa é uma forma de espiritualidade. Porém, este campo vai muito além disso. Aqui você vai refletir sobre aquilo que transcende a realidade concreta que vivemos. Ou o que é transcendental. O professor Mário Sérgio Cortella diz que a espiritualidade é as coisas da vida. O sentido é construído para além do imediato, do momento. Ele está mergulhado numa história que faz sentido pela própria capacidade de honrar a vida. Este modelo aqui apresenta um agrupamento dos setores em macro setores. Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. Após preencher ele completamente, você vai ver as áreas que estão mais em equilíbrio e as áreas que você precisa trabalhar e se empenhar mais para melhorar. Tem uma coisa aqui que é muito interessante. Pense em como uma determinada área pode atrapalhar ou ajudar nas outras áreas. Por exemplo, como eu já te disse, se um relacionamento não vai bem, a tendência é que ele também perturbe as outras áreas. Assim como, se o seu trabalho não está lhe trazendo satisfação, a probabilidade de seu mau humor, estresse ou frustração profissional atingir outras áreas, como o relacionamento amoroso, relacionamento com os amigos, concentração, saúde, vai ser muito alta. Isso porque a nossa vida não funciona como uma caixinha. Nós carregamos nossos problemas e as nossas virtudes para qualquer lugar em que estamos. O ser humano não é uma máquina e precisa ser analisado como um todo. Pois bem, agora você já pode fazer a sua roda da vida. Se você for professor, você pode adaptar algumas áreas para fazer esse trabalho de autoconhecimento com seus alunos. autoconhecimento com seus alunos. Você acrescentaria ou tiraria algumas dessas áreas da árvore da vida? Escreva nos comentários. Ah, você também pode fazer a sua árvore da vida, fotografar e me marcar no Instagram ou no Facebook. Vai ser bem legal fazer essa atividade com você. Espero que este vídeo e esta série tenha realmente te ajudado. Se te ajudou, não esqueça do like e de indicar para um de seus amigos. Receba aqui meu forte abraço e até o próximo.